Minha expectativa é que as tratativas do governo, elas possam chegar num entendimento para a gente, inclusive, ir ao encontro das propostas que o governo fez. Portanto, acredito que, tanto no que diz respeito à questão da renegociação das dívidas, os itens que foram reintroduzidos na MP618, agora já, de certa maneira, satisfazem, assim como também a própria questão do FGTS com a proposta apresentada no dia de hoje. Sendo assim, eu quero crer que o Congresso Nacional deve manter os vetos da Presidenta em relação a essas duas questões, que são as duas questões mais polêmicas, levando em consideração que, nesses dois pontos, nós tivemos a resposta do Executivo devolvendo aquilo que havia sido acordado com o Congresso Nacional.